Ai meu povo, ela tá amarrando a baçoura, eu não vi E eu vou apertar Que eu tô aqui palitando as minhas unhas Olha Que eu tô palitando as minhas unhas Ai ela tá amarrando ali a baçoura Olha Ai meu pai, ainda dá pra fazer outros pais Não dá pra fazer, a gente vai mostrar o passo a passo Eu vou apertar Você aperta já Depois eu já vou tirar Deixe Agora eu vou botar meu telefone ali Que vai demorar mais tempo Então eu vou amarrar aquela ali pra ver Depois eu vou costurar Minha cerveja tá fracasso Assim, aí você se encosta ali Uma delas já se apertar Lá pro posto Lá pro posto Mas o Pelé Eu já me topei com o Pelé E não pro posto Com o bujão Só corta E é uma pantasma, é? Costurar e cortar isso aqui ainda Deixe de falar Deixa eu desligar Eu me assentei assim de frente, não deu certo não aqui a noite Eu vou acabar o tempo E frente pra onde? Assim que eu fiquei muito perto Eu vou vender calabresa a Cristina Vou vender galinha a Cristina A Cristina vai me comprar direto aqui Com a galinha É, você vai nem tá vendendo a Cristina Escute, eu vou dizer Ela vai começar as misturas Peraí, a Cristina vai vender o pacotão de calabresa aqui Ah, eu comei aqui, é de graça Vou, vou, vou Na hora do amor dela Ela vem buscar um guaraná É, de graça, muito bem Oxê, eu vou dizer E é de graça E é de graça, é? É E a galinha? Também Eu, viu, eu com medo da sua, já cozinhada Não, mas eu vou pagar a galinha inteira Ah, só falta costurar, né? É, agora eu vou costurar um pouquinho E daqui a pouco eu vou amarrar o outro Pra costurar Pega essa agulhinha aqui reciclada O que eu vou fazer Longe do meu pajau Não poderei Era o que, Bronto? Um ferro Não, aquela chavinha de abrigu